Fala pessoal, vamos fazer arte? Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe e divulgue a arte. Porque aqui é o canal Tempo de Arte. E logo após a vinheta, eu venho falando e mostrando a arte de hoje. Roda a vinheta. Pois é, eu gosto muito de caricatura. É só acompanhar aqui a playlist Como Fazer Caricatura. Que lá vai ter várias formas que eu vou fazendo, experimentando, riscando. Ou seja, tem uma variedade bem boa de caricaturas que eu faço aqui. Não que eu queira ser o melhor, que queira fazer a melhor caricatura. Não, eu sou inquieto. Eu gosto de ir misturando, eu gosto de ir vendo outras formas de fazer aquela mesma arte, de fazer aquele mesmo personagem, usando traços diferentes. E eu acredito que assim a gente aprende mais e assim a gente vai querendo ir adiante. Eu acho que a arte proporciona isso. De você não estar parado, de você não ficar acomodado. Porque todo dia tem algo para aprender e para mim aprender é muito bom. Por isso que eu vou fazendo e misturando e refazendo várias e várias vezes aquela arte e tentando cada vez mais aprender com ela. E cada vez mais ter uma visão diferente para aquilo que eu já fiz. Bem, sem mais delongas, vamos rodar a carica de hoje. Vai! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 É tempo de arte Vamos fazer! Nos vemos na próxima arte! Valeu!